É o seguinte, Ataco, finalmente vou estar comprando uma nova máscara aí, vamos ver de quanto RC eu já estou, hein? Será que peguei a nova Kagune? Aí já não sei, hein? Pra você que me conhece, eu me chamo Sky, seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez estou aqui, óbvio, no Rogo, no Roblox Pra... é isso aí mesmo, é... tá com o Roblox e nada mais, nada menos E é o seguinte, mano, eu estou já um tempo, lembrando que ontem eu falei que eu precisava de mais um dia, mas eu não fiquei um dia inteiro pano Então eu consegui chegar a 6.734.000 de RC, eu estou na borda final pra estar pegando a nova Kagune do Karagi E eu estou quase chegando no level 2.000, já estou no level 1.661 Logo, logo vou estar chegando no level 3.000, mano E agora finalmente vamos bater aqui 3.000 em Kagune Rapaz do céu, eu estou ficando bastante forte novamente Não sei qual que é o cara top level aqui de servidor Acredito eu que eu esteja no meio deles, né? Não sei, na verdade, né? Espero eu Muitos de vocês aí falam que estão level 2.500, 3.000 Rapaz, vocês são bons mesmo, hein? Já não sei se é verdade, hein? Acho que vocês estão de fio limpo com a minha cara E vamos lá, eu quero comprar uma nova máscara Eu quero comprar a máscara do Karagi mesmo Faz tempo que eu queria comprar ela Sobrou um pouco de Robux E eu vou vir comprar ela aqui Apesar que dá uma dor no coração, né? Comprar por 250 Robux Caramba Não precisava ser um pouquinho mais barato, não? Mas vamos lá, vamos comprá-la aqui Preciso dela, né? Fazer o quê? Vamos lá E comprar a máscara Comprou? Alô? Alô? Comprou? Comprou? Meu Deus Minha Nossa Senhora Aí doeu Aí doeu Mas vamos ver Ui, só que bonito Agora sim Agora só falta eu ficar com o cabelo branco Eu preciso comprar mais alguma coisinha lá De coisa Que eu só tenho Eu só tenho XP Preciso comprar os dois Que aí eu escrevo lá o comando Não sei o que lá E eu fico com o cabelo branco Doideira Aí é doideira demais Aí vai ficar maneiro, hein? Rapaz Mas vamos embora Ó, me ensinaram a fazer aquele shift lock muito doido E eu mostrei no vídeo ontem Como é que fazia também Ó, esse negócio aqui é bom, hein? Na verdade eu não sei Na verdade eu não sei a diferença, hein? Mas tudo bem Ok Falaram que é melhor usar isso aqui Então vamos usar, né? Já que falaram Vamos lá É, deixa eu ver aqui O que que eu ia fazer mesmo? Ah é, vou fazer um PVPzinho muito doido aqui Aproveitar Ver se eu pego um pouco mais de cagune E tem alguma coisa nova ali, mano Tem uns golpes diferenciados ali Deixa eu dar uma olhada Quem que é esse Zé Ruela Deixa eu dar uma olhada Olha que louco Que massa Ah não Ô louco, muito legal Ah não, vou ter que Vou ter que partir pro Zuzum com ele Vem cá, seu filho da mãe Nossa, ele é forte, hein? Até que ele tá dando Ô, mas essas cagune que bate longe São roubadas, viu? Porque é muito difícil chegar nela Eu lembro que eu tava com a cagune De bater de longe Que é a do Do Ai meu Deus Do Acho que não é do esquema Caramba O Takizawa E era muito de boa Porque eu batia de longe E era muito suave Eliminar os caras Se eu pegar esse cara aqui Eu dou uma só Ele deita Deitou Foi embora Beleza Pra ele largar a mão De ser besta Largar a mão de ser besta Não chora que eu já fui Contra o servidor inteiro Fique quieto aí Foi todo mundo aqui também E mais? E aí, você também vai embora Mais quem? Você também? Você também vai embora Nossa, que louco o golpe dele Olha lá Nossa Que isso? Alô Alô Que isso, mano Alô Alô Sou o canequivoador Olha lá Eu não paro de voar Nê 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 Alô 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 Ai, acho que tá descendo agora, hein Na verdade, o que tá acontecendo E aí De boa? Acho que eu buguei um pouco Só um pouco mesmo Não queria falar muito, mas Aconteceu alguma coisa que o jogo não tá legal, gente Tem alguma coisa que esse jogo aqui tá errado Alguém me ajuda Socorro Alô Como é que desce? Acho que eu vou ter que resetar o negócio aqui, hein Iniciar Eu acho que eu buguei um pouco Olha lá, meu corpo Caramba Gente Não sei o que aconteceu Eu acho que eu viria astronauta Mas tudo bem Nossa senhora Como é que o cara fez isso? Caramba, eu buguei muito Meu Jesus Caramba Aí sim Eu duvido que alguém consegue ficar tão bugado quanto eu Eu sou o cara mais bugado desse jogo Só de raiva volume na turma Você vai embora Quem mais? Quem mais? Alô, Brasil Ah, você também vai Você também vai Você vai dar Pra você largar a mão De ser besta Venha, venha, meu parceiro Nossa senhora Ah Tome Peraí que eu agora Calma, eu não queria ver Eu não quero ver os golpes dela ainda Tá meio difícil Não queria ver os golpes dela, não Foi todo mundo aqui Ah, você tá de brincadeira comigo, meu parceiro Falei que eu não quero ver o golpe dela E você tá aqui em cima de mim Meu Deus Nossa Não vi nem o que ela faz e não quero ver E tem raiva de quem viu? Ih, toma Não quero ver o golpe dela, não Esse cara parado aqui E aí, meu parceiro Vou ficar parado aí mesmo? Ficar parado aí mesmo o negócio fica louco Vamos correr mesmo Pagou ele doido aqui Tá Eu não quero ver aquele troço lá Não Porque vai ser um mistério pra mim os golpes E pra vocês aí também Mas eu acredito que a maioria já sabe Mas mesmo assim, né Vamos fazer desconto que ninguém sabe Né? Fazer o quê? Faz parte da vida Peraí, eu também precisava fazer Ah é Agora eu preciso focar a durabilidade, né? Eu falei pra vocês que depois que eu chegasse a 3 mil em Kagune Eu ia focar em durabilidade Eu acho que eu consigo pegar 2 mil em durabilidade Eu acho que vai ficar maneiraço daí Maneiraço Ô, mas eu quero saber como que vai ser a final da Kagune do Kaneki Nova Porque tá em alfa ela, né? Vai mudar algumas coisas, eu acho Mas não sei o que vai acontecer Alô, Eto Tá tudo bem aí, meu parceiro? Ai, tá tudo bem Tá tudo bem sim Corre Nossa senhora Mexi com o bicho Mexi com o bicho Olha lá como ele vem Ih Vou pegar esse cara de trevinido aqui, ó Toma Ah Vem aqui, meu parceiro Tá difícil aí? Tá difícil aí? Tá difícil aí? Tá difícil aqui? Tá difícil aí? Olha onde tá difícil Opa Ih, rapaz Dancei na raviola Ah, eu tenho que voltar pra ele jogar com essa Kagune também, né? Mas sou bicho Calma lá Eu só tô usando o F Eu tenho que usar o R também, né? O R ele dá aquele giro É muito bom pro CX1 Porque ele pega em longa distância Longa distância não, Bili E ele dá muito rápido E eu não uso, eu esqueço Tô meio bicho Olha, tem um cara aqui Esse, 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 esse louco aqui Esse louco aqui Esse louco aqui Que não dá nem pra ver o menino Nossa senhora Não dá nem pra ver Desgraça Que isso? Que massa, mano Que ele fez Que louco Ó, legal a ideia dele Deixou o carinha dele todo negro E black assim Doideira E não dá pra ver ele Que doideira, mano Olha lá Que massa Gostei dessa ideia, hein? Que ideia maneira É, caramba Com essas ideias Muito doidas E essa aí Com certeza Foi uma ideia Muito, muito doida Acredito eu Ah, aquele cara ali Que ele veio Então, vem Então Não, na verdade Tá tentando destruir a Eto, né? Deixa eu ver aqui Quem mais Queria ver o meu R Pô, o cara Ele tanca, hein? Opa, acho que atrapalhei O X1 dele A gente deu um atrapalhado Eu preciso pegar mais em vida Eu preciso pegar mais um pouco em vida Pra Pra eu conseguir Será que esse cara pode Deixar em paz? Deixa em paz Nossa, ó Já tá bem melhor Já o X1 Caeta, hein? Bem melhor, hein? Antes eu era bem Bem frustrante Bem frustrante Minha situação Caeta Agora tá bem melhor É só colocar mais em vida Eu acho que 2.000 em vida Ela nem vai me dar dano direito Eu acho que minha geração Vai ficar mais alto Da capacidade do dano Que ela vai me dar Eu acho Não sei, né? Deixa eu distribuir o CST Que eu tenho aqui Tem esses testigos Quero colocar mais um pouco aqui Vira? Colocar 50 Não, colocar 60 Porque eu não gosto de ficar Com números zoados Vocês sabem como são Minha loucura, né? Vamos lá É... Deixa eu ver aqui Cadê? Coloca... Tá Coloca logo Todos esses pontos aí Que eu até comprei essa Vamos ver Eu acho que Falta mais um pouquinho de ponto E vamos lá Será que em 2G eu pego Eu levo 2.000? Apesar que tá muito difícil Upar Meu Deus Ah não Agora vai bugar Não vai bugar minha cabeça Porque vai ficar 65 Boa, 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 boa Ó Ah, tru, tru O que é esse cara Dando aqui? O que é esse cara Dando aqui? Tome Ihuuu Tome E aí, doideira E aí, doideira E aí, doideira Tá É... Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Não quer vir pro delo? Toma, vem pro delo Oxi Quem vem pro delo? Vem pro duelo Pronto Acabou o duelo Tchau É... Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Acabou bugando o servidor todo Eu não sei porque Meu cara aqui, ele saiu voando Consegui me instar comprando A básica do cara aqui Já que vocês pediram tanto Eu comprei ela Agora tô bonitão Cega só É Epa, peraí Bugou Aí, agora tô bonitão, hein Beleza, conseguiu comprar ela Logo vamos estar com a nova kaguri Então isso quer dizer que No próximo vídeo de rogo Vocês não podem perder Que nós vamos fazer Análise da nova kaguri Do karekizão aqui Pra ver como é que é Se é forte mesmo Que aqui mesmo diz Que ela está Em alfa Ela está em desenvolvimento Ainda Então em qualquer momento Ela pode ser mudada É mais ou menos Essa doideira aí E aumentou 7.500 Tudo bem Nós estamos perto mesmo Falta menos de 1 milhão Mas vamos lá Muito obrigado Por assistir até aqui Não esqueça de deixar o like E nós se vemos no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e fui Tchau